Escritor angolano, com nome forte na língua portuguesa, Pepe Tela tem um novo livro. Em o Planalto e a Estepe, o vencedor do Prémio Camões, percorre longas distâncias, viagens por continentes ou apenas terras separadas por mares, guiadas por utopias, sonhos de jovens revolucionários militantes que querem mudar o mundo e esbarram em demagogias e convenções. Neste livro, Pepe Tela volta a falar do fascismo, do poder colonial, da guerra, a independência e do que é ser um angolano branco em terras distantes, como a União Soviética. Tudo isto conduzido por um amor quase impossível. Artur Carlos Maurício, Pepe Tela.